Você faz duas canetas que custam dois reais por quatro? Por quatro reais? Pois é, né? Mas por que que você tem que pedir desconto? A caneta é dois reais. Leva duas canetas porque não paga o preço de duas canetas. Em vez de ficar pedindo desconto. Chiclete cartela com uma dúzia contendo doze. Com uma dúzia contendo doze, um real e cinquenta aqui na banca. Mas o que que isso tem a ver com a caneta? Pera aí que eu já vou explicar. É que eu tô fazendo a propaganda pras pessoas comprarem esse chiclete aqui na banca. Então, como eu tava te dizendo, tá chovendo aqui em Belo Horizonte. Não, não tava dizendo isso, mas tá chovendo agora aqui em Belo Horizonte. Então, cá de fóssego com quarenta pali de fóssego, um real aqui na banca. Mas o Papaganda sabe como é que são as coisas, né? Então, por que que você não paga o preço real das canetas em vez de ficar pedindo desconto? Oi!